11 horas e 15 minutos, vamos chegar lá quarta-feira, 9 da manhã, positivo? Bem explicadinho aí pra vocês, viagem de 1100 milhas de distância Positivo? Quero deixar um abraço aí pro Michael Games Rapaziada, você que gosta de TikTok, vai lá no canal Michael Games OFC, irmãozão meu Inscreve lá no canal dele lá, rapaziada Por aqui vamos arrastando devagarinho, né, gurizada? Estamos na hora do almoço, meio-dia e dez Na hora do almoço aí, rapaziada, vamos arrastando devagarinho aqui Até da hora da gente voltar, Positivo Começar essa viagem aí, que mais tarde o couro come Carguinha aí, ó Hora que bora, saindo aqui rebaixadinho, rapaziada Vamos dar mais uma acelerada pra ele levantar